Estou na descida de um abismo Minha cabeça quer explodir Olho pra frente e não vejo nada Nem sei como entrei nessa estrada Eu não sei viver só 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 Lembro da hora do meu adeus Adeus eu peço agora Arrependido quero voltar Olho pra trás Eu não sei viver só 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 Estou Estou aqui Vim pra lhe dizer Que nunca mais vou te perder perder Eu aprendi Perder Eu aprendi Eu não sei Eu não sei viver só Eu não sei viver só Eu não sei 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 Eu não sei viver só